Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a bombar-los todos como sempre e hoje trago para vocês um grande filminho aqui de submarinos a bombar-los todos que eu também gosto deste tipo de filmes, ainda não tinha falado deste que este é um grande filme e este filme chama-se nada mais nada menos do que o 571, bem, para mim este é um dos derradeiros filmes submarinos pá, grava-me este filme com o meu, quem é, fui ver ao cinema fiquei todo maluco, o Bon Jovi, quem é, que nisto a chefe, a falar do meu, quem é, anda vosso, pá, isto é um grande filme então qual é o elenco disto, Matthew McConaughey, Bill Paxton, Harvey Keitel, John Bon Jovi são estrelas, ok, né David Keitel, que é o gajo que entra no Tennessee Bank isto é realizado por Jonathan Mastel, que é o gajo que fez o Terminator 3 e o que fez o Avaria no Asfalto com o Grande Crack of Russell a nível destras, por acaso não tem muitos, só tem o trailer e mais uma entrevista, não tem mais nada pá, eu gramava à brava que isto, que isto tivesse uma carrada, estas pá, umas duas, três horas mas eu via, bem, então vamos lá à história do Submarino 571 os gajos, estão todos numa grande, bem, o inicio do filme é logo um submarino russo a levar com os torpedos e a desviar-se o Caneco e andar para calado russo não, alemão, e a levar com, e a russo com o Caneco, você vai pensar nos russos, é logo a levar-lhe na corneta o submarino alemão a levar com os mísseis e o Caneco e então fica lá a boiar na água, está avariado e os gajos levam aquela máquina que é aquela descodificadora ou aquela treta lá dos... acho que é a máquina do Enigma, pronto lembrei-me agora, estava a ver se me vinha o nome a máquina do Enigma que é dos códigos lá dos alemães os gajos que os americanos querem apanhar aquilo porque se apanharem aquilo sabem decifrar as mensagens de todos os gajos aquilo nunca era para ser apanhado por nenhum americano ora, os gajos estão todos lá numa grande festa de licença e o Caneco lá no submarino e o Bill Paxton é que é o comandante do submarino o Matthew McConaughey é tipo o imediato e o Harvey Keitel é o homem das máquinas, da casa das máquinas e o Bon Joven é lá um puto lá dentro da casa das máquinas então o que é que acontece, os gajos estão de licença e os gajos, os alemães estão aflitos, começam a contactar, estão lá no meio do mar só estão cá à superfície, já nem podem mergulhar aquilo avariou tudo, levaram com uns torpedes e não sei o quê e comunicam para a base, mas como estão no meio do mar os americanos apanham a mensagem os gajos estão aflitos, nem metem aquilo codificado então na mensagem que eles apanham, apanham que os gajos estão à deriva os gajos, bem agora é que chegou a oportunidade da gente apanhar o submarino deles e fazermos passarmos fazermos passarmos por alemães e apanhamos a caixa e não sei o quê então os gajos recrutam um gajo que sabe falar muito também alemão depois ouviram dizer há lá um gajo, esse gajo alemão vai investigar as fichas dos marinheiros todos e vê que o Bon Jovi nasceu na Alemanha mas o gajo é chamado lá para uma sala depois os gajos falam com ele vai lá, tu falas alemão e o outro começa há lá um, há lá um, há lá um há lá um para o gajo percebes o que eu disse e não sei o quê sim, sei muito também falar e não sei o quê mas não diga aos meus amigos se os gajos soubessem que o gajo tinha nascido na Alemanha se calhar não gostava e a coisa fica por ali os gajos depois vão todos para a missão e vão lá ao U571 para tentar comunicar com eles e não sei o quê quando chegam quase lado a lado deles mas com uma distância para aí de uns 500 metros fazem sinal de luz e os gajos arranjam um submarino todo americano mas de modo a ser parecido com o alemão metem lá a swastika e as marcas aquelas tretações que os gajos usam no submarino para parecer mesmo que é do grupo os gajos param o barco lá e mandam lá dois barquinhos, dois motos cheio de gajos e dizem que trazem ovos para eles e o cané que é falar em alemão revistas e trita por uma linha bem, quando os gajos sobem a bordo começam a limpar os alemães todos à chefe alguns até vão todos a boiar e o cané que todos à chefe os gajos vão lá e roubam a caixa do enigma e metem lá uns dinamites para aquela progarita da poária enquanto se piram quando os gajos vão mesmo para se pirar bem, só se vê tipo o Bill Paxton houve um barulho de coca na água só olha assim para trás já vê dois tropedos a virem assim mandaram-lhe com dois tropedos no submarino mas o que veio para fazer a troca com o antigo está à deriva então mandam o submarino abaixo dos americanos e os americanos vão ter que se amanhar no velho, tem que ir lá desligar os explosivos e aquela terra toda e tem que se amanhar no velho está à deriva e depois aquilo está tudo em alemão e as irmãs não percebem nada daquilo e a maior parte da tripulação morreu toda no outro aí é que vai começar a grande aventura por isso é que eu digo que isto é um grande filme isto é um filme muito bom o submarino todo avariado e os gajos a tentarem andar para chegar à costa americana em um submarino alemão que ainda é pior é um grande filme depois são perseguidos por contatropedeiros é a chefe mesmo depois o Bill Paxton morreu morre no filme e o Matthew McConaughey vai ter que assumir lá as rédeas do submarino que é o dia imediato e o gajo dá o máximo é um grande filme tensão no máximo filme de submarino de Xavier e o Caneiro o Priscope, a chefe grande filme e eu recomendo e aconselho o submarino, o 571 é ali a bombar neles todos e a dar neles gosto da brava deste filme por isso de mim, da turma toda nós nos despedimos em alta como sempre não tem legendas em turma, é só espanhol esqueci-me deste pormenor é um filme do ano 2000 ainda filmar-se turma toda e eu te despedimos em alta grande abraço e até ao próximo programa fiquem bem